Mais de 450 armazéns espalhados pelo país vão ser fiscalizados pela Companhia Nacional de Abastecimento. Os técnicos querem saber se os galpões estão em condições de receber sacas de produtos como milho, arroz, trigo e feijão. A fiscalização vai até o fim de novembro. Os fiscais da Conab chegam cedo ao armazém que fica no setor de indústria e abastecimento em Brasília. Eles observam as condições de armazenagem, conservação e a qualidade dos grãos estocados. É muito importante na hora que você estiver comprando o produto, adquirindo o produto, você observar as condições de higienização do armazém. E muitas vezes você chega no armazém e você não vê, você olha e vê que ele não tem condições de receber. Muitos armazéns querem armazenar, querem que o produtor da Conab esteja lá, mas não tem condição para receber. Então a gente vê primeiro higienização, limpeza, se o galpão não tem goteira porque pode estragar o produto, nesse ponto a gente vê tudo isso. A Conab atua desde o plantio até o produto chegar à mesa do consumidor. Parte do estoque atende o programa de aquisição do governo federal. Assim, é possível oferecer grãos mesmo no período da entre safra, além de evitar que o produtor rural tenha prejuízo quando os preços estiverem muito baixos. De acordo com o Ministério da Agricultura, a safra 2012-2013 deve passar de 180 milhões de toneladas, 10% a mais do que a última e uma das maiores já registradas. Segundo a Conab, a armazenagem tem papel fundamental, assim como a fiscalização dos estoques. A visita é feita nas unidades da própria companhia e também da iniciativa privada. Será apurada a responsabilidade em eventuais irregularidades. Já no caso de ser um armazém particular, o contrato prevê que a companhia não fique no prejuízo. Qualquer prejuízo que der, seja por goteira, por umidade, por perda de qualidade, a Conab tem de ser ressarcida 100% desses estoques. Então, existe todo esse processo que a gente administra junto com o contratante que vai nos prestar serviço de armazenagem, nos ressarcir dos valores referentes a esses produtos. Ele pode ressarcir em produto ou em espécie. Segundo a Conab, até agora foram fiscalizadas mais de 16 milhões de toneladas de alimentos.